É a Parada Pan Passar, não dá pra ninguém É de City, traz o bonde Deixa com a família morar Tome, come, 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 come Tome, come, come, come Vai! Tome, 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 come Tome, 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 tome Tome, 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 tome Vou tomar swing até de manhã Chora a viola até de manhã Balanço gostoso, swing batendo O groove arrastado é a Parada Pan Toma swing até de manhã, chora viola até de manhã Balança gostoso, swing batendo, groove arrastado É a farada pan, é de sítio e tá do body Mexeu com a família e agora toma toma, toma Tome, 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 Tome... É a Para da Pan, ta ligado? Acredite Ninguém viaja, esqueça tudo O Grupo de Aguardo, bater nas a cabeça Vem! Oh lá vem! Amar着 a funkera trazendo essa swingueira Nosso trio, levanta a poeira e por onde passa não dá pra ninguém Lá vem! Amar着 a funkera trazendo essa swingueira Nosso trio, levanta a poeira e por onde passa não dá pra ninguém Edis City traz o bonde, mexeu pra família agora Tome, 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 tome Tome, 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 tome Toma swing até de manhã, chora a viola até de manhã Balanço gostoso, swing batendo, grube arrastado é a parada pan Toma swing até de manhã, chora a viola até de manhã Balanço gostoso, swing batendo, grube arrastado é a parada pan É de se te traz o bonde, mexeu com a família, mora, tome, 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 to Tome, 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 tome